Salve, rapa! E aí, mano? Cês tão suaves? Cês tão de boa, mano? Cês não tão ligados? Não, na real vocês estão ligados, né? Cês já sabem que o Renato Garcia tá aqui em Orlando. E eu tô indo lá às vezes, dando uma frequentada na mansão da Breckman. A galera de lá é super gente boa, rapaziada. Super da hora. Os caras, mano, abriram a porta. Sério, eu não tenho ideia. Os caras são muito gente boa mesmo, rapaziada. Mano, sério, os caras são da hora. Quem tem uma imagem ruim deles, mano, não sei o que cês tão fazendo da cabeça, porque os caras são da hora. E é isso aí. Eu vou subir lá na mansão da Breckman, vou encontrar com ele lá, vou levar a nossa Mini Zemil pra ele conhecer. Não sei se ele vai querer dar uma volta hoje, mas só vou levar lá pra ele ver, subir em cima dela. Vamos ver o que ele acha dela, vamos ver se ele consegue puxar uns graus na nossa Mini Zemil. Porque eu tô aprendendo, cês já viram os vídeos aí, eu tô quase lá, quase 100%, rapaziada. E, mano, não posso deixar de mostrar pra vocês, né? Olha o que eu fiz na nossa Mini Zemil, rapaziada. Olha o que eu fiz, rapaziada. Quebrei tudo, mano. Puxei no grau, raspei a rabeta, ralei o banco, ralei tudo, mano. Quebrei nossa lanterna, sério. Eu tô muito triste porque eu fiz isso com a nossa Mini Zemil, mas eu ainda tô aprendendo. Vou comprar a churrasqueira pra isso não acontecer mais. E eu só vou trocar a lanterna quando eu aprender o grau de verdade. Porque eu não quero quebrar outra, 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 outra e ficar gastando dinheiro, certo, rapaziada? Então é isso aí. Senta o dedo no like, se inscreve no canal, aperta no sininho pra receber notificação. Meu Instagram é esse daqui, ó. Postou foto no seu Insta? Hashtag Bullife, rapaziada. Vou destalquear, curtir, comentar. E é nóis, certo? Vamos que vamos subir. É isso aí, então, rapaziada. Vou subir lá na Brackman, vou levar a Mini Zemil pro Renato conhecer nossa Mini Zemil rosa, rapaziada. Chave, chave não é chave, mano? Deixa aí no comentário se vocês acham se ela tá chave ou se ela não tá chave. Porque, mano, esse rosinha na manopla, nas carenagens, mano, ficou muito show, rapaziada. Eu gostei demais, mano. Eu, particularmente, foi uma das coisas que eu falei, nossa, que cor da hora, mano. Eu curti, eu curti, eu curti. Rapaziada, mano, vocês não sabem o que aconteceu, né? Ontem eu tava lá na mansão com o Renato, com o Afrin, com o Kaique, com o Greg. A gente tava todo mundo confraternizando, todo mundo trocando uma ideia. E o Renato tinha comprado uma lanterna pro caçador de lendas dele, pra ele poder filmar. Acho que ele vai fazer uns vídeos e acho que ele tinha comprado essa lanterninha pra poder filmar. Só que chegaram todas as lanternas e não vinha pilha. Não tinha pilha nas lanternas. E eu tive que sair da mansão pra encontrar um amigo meu que veio do Brasil pra cá. Fui lá dar um oi pra ele, buscar algumas coisas que ele tinha trazido do Brasil pra mim. E o Renato me deu um negocinho da pilha e falou, pode ir lá comprar pra mim? Você pode buscar uma pra mim? Eu falei, lógico, com certeza eu vou lá. E aí, o que aconteceu? Eu fui buscar, encontrei meu amigo, fiquei conversando, esqueci de pegar as pilhas pra ele. Voltei pra mansão, continuamos conversando, continuamos confraternizando, rapaziada. Mano, vocês não sabem. Fui embora pra casa com um negocinho de pilha dele. Ontem ele me mandou mensagem. Ô, você foi embora com o meu negócio de pilha, traz de volta pra mim amanhã, por favor, que eu preciso gravar. Falei, não, pode deixar que amanhã eu levo. Tava saindo hoje de manhã de casa pra levar a paradinha da lanterna pra ele. Mano, dentro do meu condomínio, um cara deu ré no meu carro, bateu no meu carro. Eu já tudo na função, estressado, peguei, fechei o acordo com o cara. Fui levar na oficina pra arrumar meu carro. Deixei meu carro pra arrumar, hoje é sábado. Tá lá na oficina, só que vocês não sabem. Tá lá na oficina com um negocinho de pilha da lanterna do Renato, rapaziada. Como é que ele vai gravar esse vídeo? Só me fala, como é que ele vai gravar o vídeo sem o negocinho de pilha da lanterna dele? Puts, eu tô ferrado, ele vai me matar, cara. Eu tô ferrado, eu tô ferrado. Desculpa, Renato, desculpa, desculpa, mano. Desculpa, desculpa. Então, rapaziada, acabei fazendo um pit stop aqui no Walmart. Eu vou na área de acampamento. Com certeza lá eu vou achar uma lanterna parecida ou igual a que ele comprou. Porque, mano, sacanagem eu deixar ele sem lanterna, sem gravar o vídeo, por conta de uma irresponsabilidade minha, certo? Pronto, Renato, eu assumo. Foi uma irresponsabilidade minha, mano. Foi mal. Mas eu prometo pra você que eu vou achar uma lanterna igual ou parecida que você comprou. Será que era assim? Não, essa é de cabeça, essa é de cabeça, essa é de matar mosquito. Essa daqui parece aquelas de policial, que os policial usam e, mano, batem na cabeça das pessoas. Então, acho que não é essa. Aqui. Eu acho que é essa daqui, rapaziada. Eu acho que ele tinha comprado uma parecida com essa. Três pilhas e de LED. É isso aí, rapaziada. Acho que é essa daqui. Mano, que sorte que eu tive, rapaziada. Walmart, mano, eu odeio o Walmart, mas o Walmart sempre salva as pessoas. Rapaziada, se liga. Achei a lanterna que o Renato tinha comprado. Renato, mano, você vai gravar seu vídeo porque a sua lanterna tá aqui. Se não for igual a essa, eu acho que é bem parecida. Acho que dá pra ele gravar até segunda-feira, abrir a loja, eu ir lá na loja, pegar o negócio da pilha dele. E ele não ficar sem gravar, né, rapaziada? Já que eu errei, vamos tentar consertar o erro. Então, mano, partiu pra nossa mini Z1000. Vamos correr, subir lá pra mansão e entregar a lanterna do Renato. Porque, mano, sem essa lanterna ele não grava vídeo, né? Então, partiu. É isso aí, rapaziada. Acabei de sair daqui do Walmart. Vamos continuar nossa missão de subir lá na mansão, entregar a lanterna pro Renato. Porque, mano, sem a lanterna ele não consegue gravar os vídeos dele. Então, eu não quero ser o culpado de vocês ficarem sem os vídeos dele. Demorou, rapaziada? Vamos que vamos. Vou partir pra mansão já, já. Daqui uns dois, três minutinhos eu chego por lá. Mas pra vocês vai parecer dois segundos, certo? Então, mano, vamos que vamos que é nóis. Rapaziada, eu falei pra vocês que em dois segundos eu já ia estar lá na mansão, mas não deu. Eu tive que filmar antes de chegar lá. Porque, mano, olha esse pôr do sol que tá animal. Eu espero conseguir pegar isso na câmera. Olha quanto pássaro aqui em cima. Olha isso que loucura, rapaziada. Olha. Que louco, mano. Nossa, e tem um monte no fio ainda. Que animal, mano. Que animal. E ali na frente tá o pôr do sol, tá o céu. Tá de uma cor que, meu Deus do céu, mano. O céu tá de uma cor que, meu Deus do céu. É, essa ficou boa. Mas, mano, não sei. Não sou só eu que acho isso, mas o céu aqui em Orlando é diferenciado, rapaziada. Ele é de uma beleza. Ele é muito top. Muito top mesmo, sério. Todo mundo que vem pra cá, eu tenho certeza que se impressiona com esse céu, mano. Porque é a cor que fica o céu, o estilo que fica as nuvens. Sério, é demais, é demais. É muito bonito, é muito bonito. Pena que eu não tô com drone e não tem como fazer uma visão de cima. Mas tá muito louca essa visão. O solzão tá descendo ali. Nossa, tá muito top, rapaziada. Se eu tivesse no lago hoje, ia tá muito louca a visão do lago, certo? Mas vamos que vamos que estamos chegando já na mansão. E vamos ver, mano. Tenho que pedir desculpa pro Renato entregar a lanterna nova. É nóis. Ah, isso aí, rapaziada. Cheguei aqui. Tô entrando com a nossa Mini Z1000. Renato falou pra colar, tô colando, mano. Só falta ele não estar em casa. Não, o corvetão dele tá aí. Então eu acredito que ele esteja aqui em casa sim. Senão eu vou dar uns cascudos nele. Uma coisa que eu posso te contar, mano. Por quê? Lembra que você me emprestou o negócio da sua lanterna pra eu levar pra casa e comprar pilha pra você? Cadê? Ontem bateram no meu carro. Bateram? Saiu que tava de casa, deram uma ré no meu carro, bateram no meu carro. Ahn. E o negocinho da sua lanterna... Tava onde bateram? Tava dentro do carro. E eu levei o carro pra oficina. Ahn. E o negócio ficou dentro do carro. Mais. Que azar é esse? Mais. Mais. Eu me redimi, eu me redimi. Eu comprei outra lanterna pra você, mano. Nossa, mano. Eu não sei se é igual, mas é boa também. É, eu acho que é boa. É, eu acho que é boa. E acho que dá pra salvar até eu pegar segunda-feira que abre na oficina. Demorou. Dá pra se devolver não, né? Não, não. Você me desculpa? É o louco, é nóis. É nóis então, mano. Ufa. Que azar, irmão. Que azar. Bom, como vocês viram, rapaziada, eu consegui me redimir com o Renato. O Renato me desculpou por eu ter perdido a coisinha da lanterna dele, pra ele poder gravar os vídeos dele. Mas, mano, ainda bem que eu consegui comprar uma lanterna parecidíssima com a que ele tinha. Consegui entregar pra ele, ele não ficou bravo comigo. Achou mal triste terem batido no meu carro, mas é isso aí. Acontece. Quarta-feira eu pego o carro, vai tá pronto como novo. E não vai dar problema nenhum, certo, mano? É nóis, Renato. Mano, desculpa mesmo pela lanterna, mas eu consegui, né? Consegui, consegui dar um jeito de você continuar com a sua lanterna e gravar seu vídeo, certo, mano? Tamo junto, rapaziada. Se inscreve no canal, aperta no sininho pra receber notificação. Meu Instagram é esse daqui. Postou foto no seu, hashtag Bullife. Vou te stalkear, curtir sua foto. E, mano, pode ir pra que é nóis.